Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte, estamos na quaresma, sexta-feira, um dia especial para o nosso jejum e nossa penitência. É um tempo de arrependimento dos nossos pecados, de conversão profunda do nosso coração a Deus e de uma confissão bem feita, uma confissão bem preparada, profunda, sincera, com esse desejo enorme de viver única e exclusivamente para Deus e não para este mundo. Santo Tomás de Aquino começa a meditação desta sexta-feira, citando o livro Cântico dos Cânticos 3.11. É a voz da igreja que convida as almas dos fiéis a contemplar quão admirável e belo é seu esposo, pois as filhas de Sião são iguais às filhas de Jerusalém, almas santas, habitantes do reino de Deus, que gozam com os anjos da paz perpétua e da contemplação da glória do Senhor. Saí, ou seja, deixai a vida turbulenta deste mundo, para que, com o Espírito livre, possais contemplar aquele a quem há mais. E veja o rei Salomão, isto é, o verdadeiro e pacífico Cristo, com o diadema de que sua mãe o coroou, que é como se dissesse, considerai o Cristo, que por nós se fez carne, que tomou a carne da carne da sua virgem mãe, o diadema é sua carne, carne que tomou por nós, carne na qual morreu, destruindo o império da morte, carne na qual ressuscitou, deixando-nos a esperança da ressurreição. Deste diadema, diz o apóstolo Hebreus 2,9, Mas aquele Jesus, que por um pouco foi feito inferior aos anjos, nós o vemos pela paixão da morte, coroado de glória e de honra. Diz-se que sua mãe o coroou, pois a Virgem Maria deu-lhe a carne de sua carne. No dia do seu casamento, isto é, no tempo de sua encarnação, quando a si uniu a igreja, sem mácula nem ruga, ou quando Deus uniu-se ao homem, no dia do júbrio do seu coração. A alegria e o júbrio de Cristo é a salvação e a redenção do gênero humano. E indo para casa, chamo seus amigos e vizinhos. Diz-lhes, Congratulai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha. Pode-se também aplicar tudo isso à paixão de Cristo, segundo a letra. Com efeito, Salomão, prevendo em espírito a paixão de Cristo, muito antes, adverte às filhas de Sião, isto é, o povo israelita, sair, filhas de Sião, e ver de o rei Salomão, isto é, o Cristo, com o diadema ou a coroa de espinho, que sua mãe, a sinagoga, o coroou no dia do seu casamento, quando assim uniu a igreja, e no dia de júbrio do seu coração, quando rejubilou-se por ter por sua paixão redimido o mundo do poder do inferno. Sair, portanto, e deixai as trevas da infidelidade, e vede, isto é, compreendei que aquele que sofre como homem é Deus verdadeiramente, ou ainda, saí para fora de sua cidade, para o Verdes, crucificado sobre o Monte do Calvário. Belíssima meditação de Santo Tomás de Aquino, fazendo uma meditação de aspectos do Antigo Testamento como prenúncio das realidades que todos nós experimentamos a salvação em Jesus. Santo Tomás faz essa leitura tipológica, relacionando o Rei Salomão com Cristo. Os elementos que fizeram parte do Rei Salomão como elementos também correlatos a aqueles que fizeram parte do coração sacrossanto de Jesus. Todos nós somos chamados a sair de nós mesmos, como as filhas de Sião, as virgens, para ir ao encontro do Esposo que vem, nosso Senhor Jesus Cristo. e nesses tempos favoráveis à conversão, ao arrependimento, à santidade, à confissão dos nossos pecados, nós somos chamados a fazermos uma união mística, orante, com nosso Senhor Jesus Cristo que assumiu a nossa carne, a nossa miséria humana para nos elevar das falsas glórias deste mundo a sua perfeita glória, que passa inexoravelmente pela dor da cruz, pela coroa de espinhos, como coroa de vitória, coroa de salvação, coroa de glória. A quaresma não é um tempo para cravar dentro de nós a tristeza, mas para chorarmos os nossos pecados e criar dentro de nós esta sede, este desejo inexorável de união da nossa alma, do nosso interior, com o Cristo, o Esposo que nunca morre. A aclamação ao Evangelho desta sexta-feira traz para nós o versículo 14 do capítulo 5º do profeta Amós. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. então o Senhor nosso Deus convosco estará. Ninguém é capaz de alcançar o bem supremo se não for pela graça de Deus. Somos chamados a buscar, a perseguir na estrada da convicção este caminho que nos leva ao verdadeiro bem, que é Cristo. qual a riqueza deste mundo que é capaz de preencher as nossas angústias, os nossos dilemas, capaz de ser resposta às nossas mais profundas inquietudes? Só Cristo. A sua riqueza, a sua fama, o seu dinheiro, os seus amigos, seja quem for que você ama, não é capaz de preencher esse recôndido profundo da sua alma que só Deus pode preencher. Que ele seja a luz do seu coração, prezado ouvinte, nesta manhã e sempre. Que tenhamos esta coragem de despojar-se de nós mesmos, fazendo esta caminhada de arrependimento, de conversão, indo até a piscina das excelências da misericórdia de Deus neste mundo que é o confessionário, buscando um sacerdote piedoso para que atenda a nossa confissão convicta, profunda, realista e assim possamos tornar-se verdadeiros herdeiros da misericórdia de Deus que é derramada em nossos corações pelo próprio Senhor através da santa confissão. A quaresma deve nos conduzir a isso. Daí os nossos sacerdotes precisam resumir um pouco os trabalhos do ativismo pastoral para dedicar-se às confissões, à catequesa, à mistagogia nesses tempos de quaresma para bem preparar a paróquia e a comunidade para a Páscoa do Senhor. com boas meditações, com boas reflexões, neste tempo tão favorável à nossa conversão, à nossa mudança de vida. Não deixe de vislumbrar no meio dessas trevas que estamos vivendo esta grande esperança em Cristo que quer salvar nossas almas, nossas vidas com seu pleno amor. Buscai a Cristo enquanto ele se deixa encontrar. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Faça sua caminhada com ele. Leia a Sagrada Escritura nesses dias meditando a liturgia de cada dia da quaresma. Seja como o rei Salomão que deixou-se coroar com o diadema. nossas mentes precisam ser coroadas com os bons pensamentos, com o diadema régio de Cristo para que não tenha lugar nas nossas elucubrações e reflexões toda a pantomínia do pecado e misérias que este mundo joga em nossas mentes através das redes sociais e da grande mídia geralmente apodrecida pelos maus costumes pelo ateísmo e pela promoção de uma vida laxa e sem sentido. Que o bom Deus esteja com você prezado ouvinte hoje e sempre. Pai Santo nesta manhã de amor quero te apresentar cada irmão cada irmã ouvinte deste programa especialmente Senhor eu oro nesta manhã pelos que passam por tribulações angústia tristeza desolação sofrimento padecimentos pelos que querem uma família diferente uma família santa abençoada e que tanto sofre por causa disso. Senhor vem em auxílio a nossa fraqueza conduza nossos corações no caminho da verdade de Jesus dai no Senhor a coragem da fé não deixe que neguemos a vitória de Cristo sobre o pecado a vitória do amor sobre o ódio a vitória da paz sobre o conflito e a guerra obrigado Senhor pelos nossos doentes idosos que rezam conosco nesta manhã obrigado por esta emissora de rádio que transmite este programa obrigado Senhor Pela intercessão de Nossa Senhora das dores venha sobre você prezado ouvinte a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo assim seja Amém